Olha gente, foi identificado o corpo encontrado numa represa de Rio Verde. Matheus vem ao vivo com a gente pra explicar. Matheus, é de um mergulhador, é isso? Exatamente. É o seu Francisco Rodrigues, de 69 anos, que estava desaparecido desde o mês de abril, quando ele prestava um serviço. Ele é mergulhador, experiente, estava a cerca de 30 metros de profundidade na represa de uma barragem do Rio Verdão, lá em Rio Verde. Ele estava fazendo esse serviço lá, essa manutenção, quando não conseguiu subir, não foi mais visto, desapareceu e até então o corpo dele não tinha sido encontrado. Só que no mês de agosto, trabalhadores ali da região encontraram o corpo já em avançado estado de decomposição do seu Francisco, boiando na represa. E aí, claro que fica um trabalho para a polícia científica aqui do estado identificar por meio de DNA e isso foi feito. Ontem à tarde, a polícia científica, então, confirmou que o corpo encontrado, de fato, era do seu Francisco. A gente, inclusive, veio aqui no Instituto de Criminalística para conversar com a Larissa Bezerra, que é perita criminal e coordenadora do Laboratório de Biologia e DNA Forense da Polícia Científica. Larissa, esse trabalho é um pouco mais complicado, né, por conta do avançado estado de decomposição da vítima. Eu queria que você explicasse como que é feito esse trabalho de identificação, já que, detalhe aqui, esse demorou um pouquinho mais do que vocês já estão acostumados, né? Bom dia. Bom dia. É um trabalho um pouco mais complexo. Pelo estado que estava o cadáver, né, já são quatro meses aí e o fato dele estar submerso em água, isso ainda dificulta um pouquinho mais, porque leva a maior degradação do material biológico que a gente precisa. E ainda teve as circunstâncias de que o cadáver foi fragmentado. Então, a gente tinha mais de um fragmento ali para ser analisado, né, foi um trabalho conjunto da medicina legal com o setor da antropologia e o laboratório de DNA. Mas, realmente, a complexidade pelo estado de decomposição e as condições em que ele foi encontrado, isso dificulta um pouco mais as análises. Que tipo de exame que é feito nesse caso? Qual que é o processo que vocês fazem para poder identificar o corpo? A medicina legal, ela analisa todos os fragmentos, é o primeiro momento, então ele faz uma análise dos fragmentos, dos cadáveres, identifica possíveis informações que possam levar. Nesse caso, por exemplo, o mergulhador tinha uma prótese, o que ajudou também na confirmação da identidade de um fragmento, que nos serve de parâmetro, inclusive na hora da análise do DNA. E aí a gente analisa, então, as amostras que são coletadas pela medicina legal. E as amostras, elas nem sempre fornecem o resultado ideal, né, como eu disse, a decomposição dificulta. Então, a seleção da amostra, ela é crucial nesse momento para que a gente possa ter, ser encaminhado ao laboratório e a gente fazer o confronto entre os diversos fragmentos, inclusive, do cadáveres. Nesse caso, é pelo sangue, é pelo osso, pela cartilagem, material ali, biológico, o que que é? Então, nesse caso, a gente já não tinha sangue para trabalhar nessa matriz, então foi trabalhada amostras ósseas, dente, fragmento de cartilagem profunda, a gente trabalhou também. Então, foi mais de uma amostra que a gente analisou, pelos diversos fragmentos e a dificuldade, mas são amostras ósseas ou de cartilagem profunda. E o trabalho de vocês, né, é muito importante para, até para dar um alento, né, para as famílias, principalmente. A gente acompanha muitos casos, né, de pessoas desaparecidas, quando o corpo não foi identificado, aí por meio de uma ossada que é encontrada, nesse caso, o corpo em estado de decomposição, isso traz, né, esse alívio para as famílias, depois que o corpo é, de fato, 100% identificado. Sim, é um trabalho técnico, ele precisa ser entregue, até porque, senão, a gente não finaliza um ciclo de investigação. Então, mesmo que a gente, nesse caso, tinha uma suspeita, né, realmente, pelo local onde ele foi encontrado, a todas as circunstâncias, é necessária uma prova técnica para confirmar a identificação, para que a gente possa trazer uma resposta definitiva àquele caso, ter uma certeza de quem se trata daquela pessoa. Então, no caso, a gente também trabalha nessa parte de desaparecidos, com a identificação de outras ossadas, de cadáveres não identificados, com o auxílio do banco de perfis genéticos, mas a polícia técnica está nesse sentido para fazer essa identificação. Obrigado, viu, Larissa Bezerra, que é perita criminal e coordenadora do Laboratório de Biologia e DNA Forense da Polícia Científica aqui de Goiás. Então, o corpo do seu Francisco foi identificado graças ao trabalho que é feito pela polícia civil, pela polícia científica, nesse caso. Eu volto com você, Manu, e claro, com esse alento, de fato, né, que é dado para a família, que agora vai poder fazer ali uma cerimônia, poderá fazer uma despedida, né, que imagino que o seu Francisco era muito querido por todos. Volto com você. É, lamentável, claro, a morte dele, mas a gente precisa destacar a importância, né, desse trabalho de identificação para que a família possa, de fato, né, enterrar e ter a certeza, né, porque eu acho que, na verdade, enquanto a gente não tem essa certeza, a gente não... parece que não se conforma com isso, né, com essa notícia. Obrigada, viu, Matheus, pela participação aqui conosco.